Todas as eleições têm uma história, mas só se sabe qual ela é no dia a seguir aos resultados. Até lá, os comentadores, os políticos e os média socorrem-se das narrativas convencionais para terem o que dizer a cada dia. Será esta eleição uma de alternância ou um referendo ao primeiro-ministro? Vem aí um bloco central ou uma maioria absoluta? Convergência ou intransigência? Até ao ponto em que cada eleição deixa de ser a história que nós escrevermos para ser aquilo que escreveram por nós. Mas pode haver outra história para estas eleições. A história de umas eleições em que, em vez de estarmos um mês e meio os cidadãos a falarem dos políticos, seja a política que compita responder às perguntas de uma agenda cidadã para o país. Por que estamos metidos numa armadilha de salários baixos e como sair dela? Por que é que há uma fratura geracional entre quem pôde comprar casa no passado e quem agora, jovem ou de classe média baixa, não consegue aceder ao crédito de habitação? Como é que podemos fazer para que quem tem qualificações tenha trabalho e salário à altura e que quem tem trabalho possa aceder a qualificações? Porque somos o país da Europa onde se passa mais frio dentro de casa e como podemos fazer para tornar as nossas casas mais confortáveis, baixando a fatura da energia e ajudando a salvar o planeta. Esta pode ser a outra história destas eleições. A história de como cada um e cada uma de nós decidiu que era chegado o momento de a política começar a dar resposta a estas perguntas. E essa é a razão principal desta candidatura. Dizer a todos que temos um papel muito maior na escrita do nosso futuro do que aquilo que nos querem fazer crer. E por isso, este é o desafio que vos e nos lançamos. Todos juntos, vamos escrever uma outra história para estas eleições e para o nosso futuro. Volta o livre! Tchau, tchau, tchau!